Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, é o seguinte, eu vou fazer um sorteio agora, agora, exatamente agora, tá ligado? Eu vou soltar esse vídeo aqui, eu vou esperar alguns minutinhos e já vou fazer um sorteio lá na minha página do Facebook, vai estar na descrição aí. Vou fazer um sorteio de dois códigos do EAX, eu acabei de pegar ali no Mercado Livre agora, mas dois cartões de gift card de R$30,00 cada, beleza? É só isso que eu tenho? É só isso mesmo, dois gift card de R$30,00 cada um e mais dois cartões de um mês, um mês cada, são dois cartões de um mês de EAX. Se você pegar um, você vai poder jogar, você que não tem a oportunidade de jogar EAX vai poder testar durante um mês o serviço e são dois códigos desses, beleza? Então é isso aí, conto com vocês lá, o link vai estar na descrição aí da minha página no Facebook, daqui a pouco eu já entro lá, beleza? Então me aguarde.